Olá, tudo bem com você, meu querido amigo, minha querida amiga? Eu espero que você esteja muito bem, desejo do meu coração a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. No estudo da lição de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o juízo e o caráter de Deus. Vamos começar lendo o que está escrito em Romanos, capítulo 3, dos versos 21 ao verso 24, que diz o seguinte, Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante deles sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, com sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus e nos resgatou do castigo por nossos pecados. Perceba aqui que Paulo vai repetir diversas vezes sobre justificação de ser declarado justo, que alguém pagou a culpa, o preço da culpa, que o padrão é alto demais para as nossas ações poderem alcançar. Sabe, aqui está falando de um cenário de julgamento, falando de lei, falando dos profetas. Então, mas para entender tudo isso, nós temos que relembrar sobre como funcionava o santuário no passado. Como ele funcionava? Para entendermos o que Cristo está fazendo por nós hoje. Primeira coisa, havia no santuário duas fases, dois compartimentos que existiam ali. A primeira é chamada santo e a segunda é chamada de santíssimo. No primeiro compartimento, apenas os sacerdotes poderiam entrar. Os sumo-sacerdotes também, mas apenas sacerdotes poderiam entrar. E no segundo, apenas o sumo-sacerdote e entrava só uma vez por ano. Na primeira parte, havia o candelabro com as sete velas, a mesa com os pães da proposição, os doze pães, não é isso? E o altar de incenso, que era um móvel que pertencia tanto ao primeiro compartimento como ao segundo. Ele pertencia tanto ao santo como ao santíssimo. No primeiro, ocorria a intercessão pelos pecados. O sacerdote entrava com o incensário e intercedia pelo povo. Tinha que manter a menorá, que é o candelabro, sempre acesa, pois representava o poder do Espírito Santo, a intercessão contínua, Jesus como a luz do mundo. E apenas uma vez por ano, no dia do Yanquipor, o sumo-sacerdote entrava no segundo compartimento, o lugar santíssimo, onde ocorria o juízo pelos pecados que foram acumulados durante o ano. Pecados estes, dos sacrifícios que eram feitos no pátio ou no altar. Esses sacrifícios, eles ficavam acumulados. De uma vez por ano, no Yanquipor, eles eram espiados. Durante a intercessão, o povo ficava do lado de fora, revisando o coração, refletindo sobre suas ações, confessando alimentalmente seus pecados. Assim que a intercessão era concluída, as trombetas eram tocadas. E o povo sabia que o sumo-sacerdote iria sair e saía para abençoar o povo. Aqui temos uma forma ilustrativa do juízo divino. Hoje, estamos num período onde o nosso sumo-sacerdote Jesus Cristo está intercedendo por nós, sendo nosso representante diante do altar. Mais breve, virá o dia em que a porta da graça será fechada e não haverá mais tempo para a intercessão. Será selado o nosso caso para sempre. Então, após o julgamento, vem a comprovação e a execução. Cremos que já estamos no período do juízo investigativo. É verdade. Depois da volta de Jesus, nós vamos para o período de comprovação do juízo que acontecerá durante os mil anos que passaremos no céu. E então, vem o juízo executivo que ocorrerá após o milênio, quando descermos junto com a Nova Jerusalém, aqui nessa terra. Sabe, meu amigo, meu querido amigo, minha querida amiga, hoje, a cruz de Cristo, ela representa, é a representação como uma forma de juízo. Foi ali que o preço foi pago. Ali, Cristo nos substituiu na morte para vivermos sempre para Ele e com Ele. Ele morreu para você e eu vivermos. Mas, caso ignoremos esse sacrifício, nosso fim é a morte. Jesus passou tudo o que passou para poupar você e eu. Mas nós, que não aceitamos esse juízo, como é que fica? No juízo executivo, pecado e pecadores serão exterminados. Mas, os que confessam seus pecados sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estes confiaram suas vidas em Cristo e no juízo. Foram justificados e cobertos pelo sangue de Cristo. Hoje, sou eu quem lhe pergunta, por que eu escolher a morte? Se Jesus te oferece a vida, por que morrer, se Ele já pagou o preço por você? Pense nisso. Enquanto você peça, o meu sincero desejo é que Deus abençoe você e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de abrir os nossos olhos, a nossa mente, abrir o nosso coração e melhorar o nosso relacionamento com o nosso Salvador. Ele derramou o sangue dele para nos curar e nos salvar. Eu posso orar por você? Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos justificados nos juízos. Ajuda-nos, Senhor, a amar esse dia e a mudarmos nossa vida hoje para, no futuro, estarmos prontos para que o Senhor nos receba. Guarda-nos do mal, Senhor. Alcance-se a minha e essa minha. Em nome de Jesus. Amém. Ó, já vou fazer o convite para você. Você já está ouvindo isso a semana inteira. Não sei por que você não se inscreveu. Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, siga-nos nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook e você pode procurar lá a Igreja do Jardim da Paz. Você tem a Igreja do Bairro das Nogueiras, a Central aqui do Bairro São Manuel. Você tem as minhas redes também lá disponíveis, as redes particulares. Então, se inscreva e venha fazer parte dessa família de adoradores. Nosso último encontro é amanhã. Até lá.